Para mim é um lance de jogo, o árbitro estava bem posicionado, está com esse critério de não dar esse tipo de falta, de deixar o jogo correr mais. E nós teremos uma alteração no time do Cruzeiro, vem aí Caio Jorge, vem estreia né Amanda? É isso, a estreia do Caio. Sinal de troca, o banco também não entendeu, um se virou para o outro, o que ele está pedindo, o que ele está fazendo de ser... Vem buscar por dentro Caio Jorge, se apresentou dentro do campo de defesa. E caíram mesmo de produção, o Felipe começou muito bem no jogo, já deu uma caída física. Aí o toque do Barreal, Bussardi, vem Murilo para fazer a cobertura, isso que acabou de entrar. A segunda contratação mais cara da história, precisa melhorar seus números. São nove jogos do Cruzeiro como visitante e no total são 19 jogos sem perder. Caio Jorge tenta criar o argentino, bom centroavante, uma boa contratação fez o Cruzeiro. Ainda não assustou o Cruzeiro no segundo tempo. Leve toque na bola, o toque de ladrão foi do Lucas Romero. Oite aqui, mais de 40 mil pessoas. Baita público. 40 mil, 466. 10 mil, 5 Jawazka. Contagem um tempo. 20 mil, 537. O que ele vai ser feita de água. O que é? Um tempo ele vai seлом fazer faith, vai ser feita, vai ser feita. Filipe, graça.